No ano de 2017, no mês de janeiro, Valdemiro sofreu um atendado e quase foi degolado na igreja. Graças ao hospital sírio-libanês, ele se salvou e para provar que Deus tem poder, ele então promoveu a campanha da camisa ensanguentada. Aqui na minha mão está a camisa ensanguentada do apóstolo, o sangue que foi derramado ali, trabalhando pela obra de Deus, e o apóstolo está agora assistindo a programação, está em casa agora, graças a Deus, repousando, e ele pediu para a gente fazer sabe o que? Eu vou passar essa camisa agora no manto, peça atenção, o sangue que ele, está aqui, o sangue dele, sangue dele está aqui na camisa, eu vou passar agora no manto, e vocês vão tocar no manto, e vão receber milagres extraordinários! Eita, mano! É, o mestre Valdemiro, até de uma coisa ruim na vida dele, ele sabe tirar proveito, ô cabra inteligente, sou! Eu sou assim, eu vivo pela fé, quando que Deus não me quiser que mais, ele me leva, é? Então pronto! Mas Daniel Silveira, esse policial que aparece nesse vídeo, acabou mostrando sua revolta, desabafando para as pessoas, e dizendo sua opinião sobre o que pensa sobre Valdemiro e a Igreja Mundial do Poder de Deus, não conformado com a forma de Valdemiro arrancar dinheiro dos pobres fiéis, ele resolveu detonar o religioso. É, olha só que engraçado, eu estava vendo agora uma matéria sobre o pastor Valdemiro Thiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, ele levou uma facada no pescoço, ele pegou essa camisa ensanguentada, e pediu a um pasneado por ele, para passar essa camisa nas cadeiras dos fiéis, porque essa camisa manchada com o sangue dele, ia curar os fiéis, ia fazer milagres na vida dele, e ele vende esse tipo de falsa fé, ele é um falso profeta, o que ele é? Ele está muito longe de ser um cristão, de ser um adorador de Deus, ou de ser uma pessoa que realmente crê em Deus. Ele engana vocês, ele pega o dinheiro de vocês, vocês aceitam isso, vocês deixam de comer em casa, vocês deixam de melhorar a vida de vocês para um vagabundo, filho da puta, sai de Valdemiro Santiago, Bispo Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, isso é tudo mentira, tudo falácia, guarda pobre a mente, pô, vocês perdem a vida, seguindo idiotas, charlatãs, pô. E as palavras do policial chegaram aos ouvidos de Valdemiro, que usou o seu programa religioso para dar sua resposta. Você é um verme, endemoniado, você é um endemoniado, seja quem for, você pode ser policial, você pode ser o diabo que te carregue, você é um verme, um endemoniado, você vai arder no fogo do inferno, você é um endemoniado, você é um mentiroso, porque o sujeito desse deveria estar preso, ser expulso da polícia e ser preso, e ser preso. E um desgraçado desse, um corrupto, sem vergonha, um bandido, um miserável, derrotado, covarde, um sujeito desse deveria estar na polícia, deveria estar na cadeia, um miserável desse, ser bandido, ser derrotado. Percebeu a auto-sabotagem de Valdemiro? Visto que ele sempre prega que, quando alguém é ofendido, precisa liberar o perdão e esquecer as ofensas. Vamos ver ele afirmando isso. Quando alguém te ofender, você diga assim, eu te abençoo e te perdoe, em nome de Jesus. Ao que vemos ele recebendo ofensas do policial, percebe-se que a reação é bem diferente do que ensina os outros. Por que será? Mas você prestou atenção nisso que Valdemiro disse? O sujeito desse deveria estar preso, ser expulso da polícia e ser preso. E ser preso. Um sujeito desse deveria estar na polícia e deveria estar na cadeia, um miserável desse. E não é que essa maldição aconteceu? No fim da noite de 16 de fevereiro de 2021, Daniel Silveira foi preso em flagrante. Após passar por exames no IML, ele foi levado ao prédio da superintendência da PF por volta da 1h30. O crime que ele cometeu foi publicar um vídeo defendendo o AI-5 e o fechamento do STF, o que é inconstitucional. Realmente é de se espantar, pois as maldições que o apóstolo Valdemiro Santiago tem jogado contra aqueles que o tem perseguido não tem falhado, como essa do policial que lançou e foi tiro certo. E o senhor me permita falar isto para que o Brasil saiba que não se mexe com o homem de Deus. E o senhor é um profeta. Eu sou amigo particular do deputado Daniel Silveira. O deputado Daniel Silveira, todos sabem o que aconteceu com ele. E antes dele ser deputado, ele num ato insano, ele fez um vídeo lhe desafiando e lhe condenando e falando coisas horríveis a seu respeito. E aquele vídeo circulou todo o Brasil e eu me lembro que aquilo lhe causou muitas dores, muita tristeza, porque o senhor viu a morte de perto e alguém fazer um vídeo duvidando daquilo. E eu me lembro das suas palavras até hoje. O senhor disse, um homem como este não deveria ser policial, um homem como esse deveria ser preso. Os anos passaram, Daniel Silveira tornou-se deputado federal. E o Brasil todo sabe o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira, que foi preso. E na verdade, para muitos, quem prendeu o Daniel Silveira foi aquele ministro. Mas na verdade, antes dele foi uma palavra de um profeta. De um profeta que liberou uma palavra no mundo espiritual. E eu passei uma mensagem, um áudio para o deputado Daniel Silveira. E disse, Daniel, apóstolo Valdemir é um homem de Deus, é um homem santo de Deus. Rapaz, procuro o apóstolo, se arrepende. E apóstolo, ele me mandou esta mensagem, que com muito respeito a ele e ao senhor eu quero ler. Ele diz aqui, bom dia meu amigo. Sim, eu tive esse problema. Foi uma bobeira de momento que me arrependo bastante. Gostaria em um momento de poder me desculpar. Fui maturo e agi em um impulso muito de momento. Já senti isto e não gostaria de manter este episódio. Te agradeço enormemente por isto. Se puder, transmita a ele, ao apóstolo, meu sentimento. E que há tempos quero conversar com ele e pedir perdão. Contudo, ainda não tive esta oportunidade. Mas peça para ele me perdoar. Deputado, eu te perdoo em nome de Jesus Cristo. E o senhor pode vir aqui que eu vou lhe abraçar e lhe abençoar. E o senhor vai ver como a bênção de Deus faz bem a todos nós. Eu te perdoo. Só que isso está superado, deputado. O senhor está perdoado, o senhor está abençoado. E se o senhor precisar de mim, conta comigo, deputado. Conta comigo. Eu te abençoo, Daniel Silveira. Deputado Federal, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Jesus Cristo, ao longo de sua vida terrena, e principalmente na cruz, ele nos deixou uma grande lição, que por mais difícil que seja, foi ensinada por ele, que é Percebeu que mais que anunciar o evangelho, Jesus foi um exemplo? Ou seja, em relação ao amor e à misericórdia, que todos cristãos devem prestar aos demais. As palavras de Jesus é o fundamento de uma das principais doutrinas, que é amar o próximo como a ti mesmo. Legenda Adriana Zanotto